E Melão, esse destaque aí, né? Você chama, Tomoko. Pra quem foi o destaque, Tomoko? Destaque da partida foi atirador da equipe da Direxist. Não! Não! Lógico que foi, lógico que foi. Que susto, Melão! Brincadeira da parte. Só pra deixar o Tomoko aí em jogo. Você me chutou, Melão. Você me chutou aqui. Lógico que foi o Stitch. Não volto mais. Não tem como. Ele foi um monstro. Foi abusado. Foi pra cima. Criou sozinho. Judou. Quase entregou o jogo alguma hora. Ele se matou, fez de tudo. Então o Instagram é pra ele. O Kerry de verdade... O Kerry de verdade se mata bastante.